Olá pessoal, aqui é o Ivan de Souza e sejam muito bem-vindos ao canal Tokublog. A Toei e a Sotiko postaram um trailer do próximo filme de Comédia Kaiju, intitulado Daikaiju no Atoshimatsu, ou traduzindo para o português, A Limpeza do Monstro Gigante. O filme será estrelado por Yosuke Yamada, de Fullmetal Alchemist, e Tao Tsuchiya, de Ultraman Zero e Hirono Kenshin, nos papéis de Arata Tateauaki e o Kino Amani, respectivamente. Tsuchiya pode ser visto em outras produções envolvendo monstros gigantes, como Ultraman Zero Gaiden, que foi lançado pela primeira vez em novembro de 2011. No filme, um monstro gigante ataca o Japão, mas morre de repente e é apenas uma questão de tempo até ocorrer uma explosão de gás a partir dos seus restos mortais, o que pode levar o país ao colapso. A Arata é designado para liderar uma equipe especial nessa área crítica e se depara com sua ex-noiva, Yukino, por ser a secretária do Ministro do Meio Ambiente. Daikaiju no Atoshimatsu é escrito e dirigido por Satoshi Miki e tem lançamento previsto para 2022. Eu deixo aqui na descrição o link do trailer para que vocês possam conferir. Gostou desse vídeo? Então acompanhe o Tokublog para saber mais informações e curiosidades sobre o universo do Tokusatsu. O endereço é tokusatsu.blog.br Nos vemos na próxima!